Olha, após ser exposto, Chico reativa as redes e apaga o passado com a Luísa Sonza, Gabriel Perlini, então não duvide, é isso realmente. O influenciador voltou com o seu perfil no Instagram e deletou as imagens com a cantora, já nessa quinta-feira, mas desta vez com o perfil sem fotos da ex-namorada. Então tá aí, melhor pra ela, né? Melhor pra ela. Anotem aí, ele tem 600 mil seguidores, querem acreditar que vai subir? Vai. Subir, você acha? Quem é cancelado não ganha seguidor. Manchete do buchicho. Ah, aquele negócio que eu falei, o teste de sofá, será que ainda existe? Hoje tá fogo aqui, tem isso no banco, tem teto de sofá, tem banheiro de bar, que isso?